A Assembleia Legislativa aqui de São Paulo deve votar ainda nessa semana, o programa Resolve Já. É uma iniciativa do Governo do Estado para renegociar dívidas com empresas. Para entender como é que deve funcionar o projeto, os impactos para a economia, a gente recebe agora, gentilmente nos atende, o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, Samuel Kinochita. Tudo bem, secretário? Como vai? Muito obrigado por nos atender. Olá, bom dia, Uber Reich, bom dia, Lívia, bom dia a todos os espectadores e ouvintes da Jovem Pan. É uma alegria poder vir e explicar um pouco desse belo programa que estamos trabalhando junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Bom, para explicar, é a dívida que as pessoas têm com as empresas ou é a dívida das empresas com fornecedores, por exemplo? Qual que é o cenário desse projeto? Na verdade, nós estamos tratando aqui de uma questão, e eu acho que vale a pena até dar um passo atrás e explicar qual é o intuito. De acordo com a visão modernizante e reformista que o governador Tarcísio Freitas traz para o Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado passou a buscar maneiras de modernizar a sua administração tributária com o intuito de gerar o melhor ambiente de negócios do país disparado. Tudo com o intuito de quê? De gerar empregos. Essa é uma certa, até a obsessão que o governador tem na geração de empregos para os quase 45 milhões de brasileiros que vivem aqui no Estado de São Paulo. Pois bem, uma dessas vertentes de modernização da administração tributária com o intuito de gerar o melhor ambiente de negócios e criar empregos em São Paulo busca atacar esse traço da nossa sociedade, não só paulista, brasileira mesmo, que é o chamado excesso de litigância, excesso de contencioso. Na fase aqui administrativa, e aí eu estou falando de autos de infração, essencialmente ligados ao ICMS, ou seja, empresas que receberam multas, que receberam uma penalidade, e entram em disputa com o fisco através desse tribunal administrativo que nós temos aqui no Estado de São Paulo, Tite. Então a gente tem um estoque muito elevado, um estoque de disputa entre as empresas e o fisco, de cerca de 118 bilhões de reais, Tia. Então assim, é um volume muito significativo, que acaba onerando não só as empresas que ficam atrás dessa pendenga, dessa disputa com o fisco, mas mesmo do nosso lado, do lado da administração, que tem que alocar recursos escassos, servidores muito bem treinados e remunerados, para tratar desse excesso de litigância. Então a gente tem um estoque muito grande de autos de infração que estão sendo disputados, e esse projeto visa o quê? Ele visa estimular, dar um incentivo econômico correto, de forma a diminuição, ou seja, o uso da opcionalidade das empresas, das empresas renunciarem a essa disputa com o fisco através de uma ampliação dos descontos. Então os descontos sobre as multas que foram recebidas, seja por infrações relacionadas ao recolhimento de impostos, seja de obrigações acessórias, as empresas vão ter uma chance agora, um programa perene, que vai dar oportunidade de, com base em bons descontos, então a gente está fazendo o quê? A gente está ampliando um prazo de possibilidade de fazer essa renúncia da disputa, ampliando os descontos concedidos, e oferecendo também meios de pagamento alternativos que hoje não são possíveis de serem alcançados por parte das empresas, como por exemplo os créditos acumulados de ICMS. Maravilha, e tem uma estimativa de impacto na arrecadação com essas negociações? Um minutinho para a gente fechar. Não chega a ser uma renegociação, é um estímulo mesmo, é uma certa tabela de descontos, os descontos podem chegar até 70% nos casos em que há pagamento à vista, 55% quando já está no contencioso administrativo, não há uma estimativa firme com relação a isso, porque vai depender muito da decisão das próprias empresas. Mas a gente tem uma expectativa sim que desembarasse e que melhore esse ambiente de negócio, possibilitando o aumento dos empregos em São Paulo. Secretário Samuel Kinochita, infelizmente a gente tem que ser raso, nove em ponto, mas fica aqui o convite para uma próxima conversa, para a gente falar mais sobre as questões tributárias também aqui do Estado de São Paulo. Grande abraço, até a próxima. Está aceito, muito obrigado. Obrigado.